Vamos lá gente, já de volta, são 12h15 em Manaus, 12h15min, uma boa tarde para você. Nosso WhatsApp está aberto aí para você entrar em contato com a gente, enviar suas fotos. Muita gente envia as fotos aqui para o programa. Tem a gente para aniversário hoje? Tem aí na sua casa para aniversário? Manda para a gente aí com uma mensagenzinha para a gente dar os parabéns, aproveitar também essa sexta-feira que é light, né? É 991-5379-59, esse é o programa da comunidade nesta sexta, segunda-feira. A Márcia vai estar aqui com a gente, viu gente? Segunda, a Márcia vem para cá com toda a força total, né? Ela está recarregando as baterias. Ó pessoal, é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a greve dos auditores fiscais que tem causado prejuízo para a indústria e o comércio em Manaus. Em várias empresas, parte da produção parou e trabalhadores foram mandados para casa. É isso mesmo. A gente vai conferir essa reportagem aqui, ó, na tela do agora. Linhas de produção paradas. No polo industrial de Manaus, os prejuízos são grandes devido à greve dos auditores fiscais deflagrada desde o dia 18 de outubro em todo o país. Sem insumos e sem produção, diversos trabalhadores foram mandados para casa. 4 mil contêineres com cargas estão parados no porto de Manaus. Muitas cargas também são mantidas no aeroporto internacional Eduardo Gomes por falta de liberação. Aqui em Manaus, vários trabalhadores do polo industrial já entraram em férias coletivas. E se a situação continuar desse jeito, pode haver muitas demissões. O salário dos auditores em carreira inicial é de 15 mil reais. Eles pedem, além de reajuste, gratificações e foro privilegiado. E não aceitam que alguns desses benefícios sejam repassados aos analistas. É uma espécie de briga interna dentro da Receita Federal. Nesse projeto de lei, os analistas querem algumas atribuições que atualmente só os auditores têm. E esse é o caminho para se conseguir uma equiparação no futuro. Você pega as atribuições de outro cargo e é um ponto que eles são tão semelhantes que aí você requer um salário semelhante e a partir daí você faz uma fusão como aconteceu no Distrito Federal há pouco tempo atrás. Segundo os auditores, as negociações vêm ocorrendo há cerca de um ano e meio. A pauta é discutida na Câmara Federal em Brasília há cerca de quatro meses e a votação deve ocorrer no dia 8 de novembro. Essa greve só dificulta a nossa ação para ajudar a atenuar e a resolver o problema deles que está dentro do Congresso Nacional. Para evitar prejuízos ainda maiores, 170 empresas do Polo Industrial de Manaus entraram com um mandado de segurança pedindo a liberação de insumos para a retomada da produção. Se você não produzir agora, acabou o ano. Você vai produzir para o ano que vem. Os pedidos que o varejo faz, ele é antecipado. Então o varejo agora está fazendo pedido para dezembro. Se você não tem mercadoria para atender, então o bonde passou e você ficou. Sabe o que pega com essas paralisações aí? É que nós estamos chegando perto do Natal, né? Dezembro. E você sabe que é o momento em que o país vive essa questão da crise econômica. Está todo mundo apostando aí suas vendas, a produção, para esse mês de dezembro, para esse mês de Natal. E pela paralisação aí dos fiscais, desses produtos, dos insumos que estão presos por conta dessa paralisação, termina que prejudica todos. Não só o Distrito Industrial, que é um dos mais beneficiados aí com esses produtos que estão presos, mas também todo o comércio. E aí a gente esperava que todo esse momento da crise estivesse sendo, estivesse passando, estivesse indo embora, termina que vamos ficar aí também aguardando mais esse capítulo aqui no nosso estado com relação à crise, a crise econômica. Então a gente, claro, sempre torcendo para que se resolva logo, para que os órgãos responsáveis possam resolver esse impasse aí dos auditores fiscais e tudo possa acontecer normalmente aí e que nós tenhamos aí um dezembro, um Natal de muitas vendas, de muitos presentes, que a economia possa voltar ao seu fluxo normal. 12 horas e 19 minutos em Manaus. A gente vai trazer agora informações, sabe de quê? Informações de um atropelamento que aconteceu lá na Max Teixeira ontem. Pois é, um motociclista entrou em colisão com um ônibus e, infelizmente, ele foi uma das vítimas fatais dos acidentes envolvendo motociclistas e carros. Bruno Fonseca tem as informações para a gente aqui na tela do Agora. É isso mesmo, um homem de 34 anos morreu atropelado por um ônibus na noite desta quinta-feira na Avenida Max Teixeira, na zona norte da capital. De acordo com informações da Sexta SICOM, a vítima era um mototaxista e tentava realizar uma ultrapassagem quando perdeu o equilíbrio e caiu da moto que pilotava. Após a queda, o homem foi atingido pela roda traseira do coletivo da linha 328. De acordo com o Cinetran, populares tentaram agredir o condutor do ônibus, que com medo fugiu do local, mas em seguida foi conduzido ao sexto DIP para prestar esclarecimentos. A empresa que presta serviço de transporte coletivo informou que, independente da culpa do motorista, vai dar a assistência necessária para a família da vítima. O corpo do mototaxista foi removido pelo Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno Fonseca, pelas informações. Esse acidente aconteceu ontem à noite na Max Teixeira, zona norte de Manaus. E o Bruno, que é o nosso repórter da noite, foi lá cobrir, trouxe essas informações. O mototaxista que se envolveu nesse acidente, a maioria dos acidentes envolvendo carro e moto, a vítima sempre é o motociclista, né? Qualquer quedinha, quem está de moto, se acidenta e quando se envolve, principalmente num acidente desse, que é um ônibus, infelizmente é uma vítima fatal. Infelizmente, fazendo parte aí da estatística de acidentes com motociclistas e acidentes fatais. A gente trazendo essa informação para você de casa. 12h21, a gente vai mudar o assunto agora para falar sobre polícia. Olha, morreu um homem que foi esfaqueado lá no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, com pelo menos 47 facadas. 47 facadas, um crime bárbaro que envolve tráfico de drogas, que envolve dívidas, uma série de situações. A gente vai falar disso e vai apresentar. Porque a polícia, após pouco mais de seis horas desse crime, a polícia já prendeu o suspeito e foi apresentado aqui na Delegacia Geral. E a gente vai conferir aqui, na tela do agora. O crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira, no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, José Maria, Yuri e a companheira de Yuri, conhecida como Rocicleia, estavam consumindo bebida alcoólica na casa de José Maria. Yuri desferiu 47 facadas na vítima. De acordo com a polícia, há duas versões sobre a motivação do crime. Entre elas, a que José Maria estaria assediando a companheira de Yuri. E a outra é que José estaria devendo 1.200 reais para Yuri. Segundo uma das testemunhas, essas facadas teriam sido desferidas porque a vítima teria tentado aliciar sexualmente a namorada do autor do delito. Aí, na delegacia, ele confirmou a prática delituosa e disse que esfaqueou a vítima tantas vezes por conta de uma dívida de 1.200 reais. Yuri confessou o crime e foi preso por homicídio qualificado. Agora ele vai ficar à disposição da justiça na cadeia pública. Ó, e teve também a apresentação de quatro homens envolvidos em roubo de moto e tráfico de drogas. A gente vai conferir aqui, ó, a tela. Os quatro homens foram presos em flagrante na tarde de ontem no Japiín, zona sul da capital. Caleb Nascimento era o dono da oficina onde a moto foi encontrada. Com ele, Charison Maciel, o mecânico, também foi preso. Eles iriam desmanchar o veículo. Na delegacia, eles informaram os autores do roubo e a polícia chegou a Joaquim de Souza, que participou do crime. Ele e Elvis Carlos estavam embalando drogas quando a polícia chegou. Segundo a polícia, o material teria sido comprado com o dinheiro da venda da moto, 500 reais. Os quatro foram encaminhados à cadeia pública. O dono da oficina e o mecânico não tinham passagem pela polícia. Já os dois jovens respondiam por outros crimes. Ó, pra você... Solta aqui na tela pra mim, Cris, por favor. Só pra gente deixar claro e entender. Aqui a tela, essa última imagem aqui, que tá os quatro na parede aqui. O primeiro aqui de camisa branca aqui, que é o Kleber. Esse é o proprietário da oficina. Esse de vermelho aqui é o mecânico. Segundo a polícia, os dois não tinham envolvimento nenhum com crimes nenhum, né? Estavam se metendo nessa roubada aí. E aqueles dois da ponta lá, os dois jovens, esses... Esse aqui é o Joaquim. De acordo com a polícia, ele era envolvido no roubo da moto. Ele mais o outro lá que está foragido, que é o Elvis. Quando a polícia foi na casa do Elvis, encontrou o Joaquim... Encontrou aqui o... Na casa do Caio, perdão. Encontrou aqui o Joaquim e o Elvis. O Elvis tem três passagens pela polícia por tráfico de drogas. E o Joaquim, por adulteração de chassi de veículo. Ele roubava e adulterava o número do chassi. Ele era acostumado a fazer isso. Tinha passagem pela polícia por esse tipo de crime, por esse tipo de prática. Agora os dois, dono de oficina, um rapaz que é mecânico, né? Se metendo nessa roubada. Compraram a moto por 500 reais. Ninguém compra uma moto. Era uma moto Fazer. Você sabe que a moto Fazer é uma moto de alta cilindrada, não é de baixa cilindrada. Quanto é, gato, a cilindrada da... Hã? A Feiza. Não, não, a cilindrada. A moto de 250. 250 cilindradas. É uma moto que tá aí, ó. Uma moto de 250 cilindradas, uma moto que não custa... Claro que não vai custar esse valor de 500 reais. Jamais. Então, eles, querendo se dar bem, compraram essa moto por esse valor, né? Receptaram essa moto. E aí, foram presos em flagrante. Porque a polícia foi, através de uma denúncia anônima, Prendeu os dois, levou pra delegacia. E a partir do que confessou o proprietário Kleber, O proprietário da oficina, Eles foram à casa do Caio e levaram os dois jovens lá, Que estavam embalando entorpecentes, foram apresentados. Olha aí como é que... Como é que vai essa linha da criminalidade, né? O mecânico, os dois mecânicos lá, o proprietário da loja, De moto, de oficina, achava que não ia pegar nada pra ele, né? Achava que não ia acontecer nada pra ele. Só que ele se enganou, gente. Se enganou. Porque o mundo da criminalidade é igual mentira. Tem perna curta. Rápido se descobre. E o pior, quando entra na criminalidade, Que a polícia vai até lá, Prende. O que vai acontecer? Se ele realmente não tinha culpa no cartório, Vai passar a ter. E ele vai ver, ó, o sol nascer quadrado. 12 horas e 27 minutos. Ó, tem tiroteio. Teve tiroteio hoje de manhã lá na Tefé. Duas pessoas foram baleadas. A gente vai trazer essas informações aqui, ó. Isso aconteceu na Zona Sul hoje de manhã. Duas pessoas foram baleadas. E o Juscelio Paiva foi conferir de perto. Foi lá pra registrar e trazer as informações pra gente aqui na tela. É isso mesmo. Tudo começou durante uma perseguição policial de policiais militares Da 3ª Companhia Interativa Comunitária. E três suspeitos de estarem fazendo uma arrastão Aqui na área da Avenida Tefé, na Zona Sul de Manaus. De acordo com informações dos moradores aqui da área, O mecânico que trabalhava nesta oficina, Identificado até o momento como o Edson estava sentado exatamente neste local. Ele prestava serviços aqui nesta oficina mecânica E aguardava por volta de 6h30, 6h40 da manhã Quando este vídeo aqui da oficina mecânica Captou todas as imagens. Os bandidos passaram com os policiais A gente olhou pra cá e quando a gente viu o rapaz estava no chão aí, né? Já sangrando, aí eu corri pra lá e aí veio um rapaz que parou no carro aí E falou, cara, bota ele no meu carro aí com sangue mesmo Aí eu peguei, chamei com a ajuda do outro cara A gente colocou ele dentro do carro e o rapaz levou ele, entendeu? O mecânico ainda foi levado, mas morreu pouco tempo depois Da entrada no 28 de agosto com um tiro na barriga Os policiais da terceira SICOM continuaram a perseguição E capturaram o trio aí, três jovens na Avenida Silves Aqui também na zona sul de Manaus Eles foram levados para o primeiro distrito integrado de polícia Foram identificados aí pelos policiais como sendo O Isaías de Moura Custódio, de 22 anos O Dante Leijandre, Brotel, de 19 anos E o Alex Leone Lima Este que, segundo os policiais, era quem conduziu o veículo Um HB-20 que foi roubado Eles estavam dentro deste veículo com um revólver calibre 38 A polícia militar preferiu não falar sobre o caso Não conceder entrevista Porém, eles relataram que o trio estava cometendo arrastão Aqui na área da zona sul de Manaus E tentaram fugir da polícia no momento em que avistaram a viatura Só que acabou nesta fatalidade O mecânico foi baleado aí E a suspeita realmente é que tenha sido vítima de bala perdida Disparada da arma dos policiais militares Aqui na delegacia a gente está apurando Então está o porte ilegal de arma O carro que os indivíduos estavam, que é roubado desde segunda-feira Os disparos que eles efetuaram contra os policiais militares E também estamos instaurando um procedimento para averiguar esse homicídio Se tem alguma coisa a ver com essa ação da abordagem dos policiais militares Nós estamos apreendendo todas as armas da guarnição que realizou a abordagem Dos meliantes que também foram informados que efetuaram disparos Vamos apreender todas as armas para poder encaminhar para a perícia E confrontar junto com o exame de balística desta vítima Ver se tem alguma coisa a ver, se foi realmente dessa ação aqui E de qual arma resultou nessa morte O caso está sendo apurado pelo primeiro distrito integrado de polícia Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Juscelio Paiva, as imagens do Gato Júnior E ó, Ivan está me passando aqui sobre alguns detalhes Esse rapaz aí que foi baleado é o Edson E ele estava trabalhando há um mês nessa... Nessa... Nenhuma oficina, né? Esse é o momento exato em que ele é atingido pelo tiro Nessa região do abdômen E ó, nesse momento ele está... Sentiu o tiro, né? O rapaz foi lá acudir e cai, né? E infelizmente ele morreu E aí vai abrir aí todo o processo de investigação Como o delegado colocou aqui A questão da balística Para saber de onde partiu o tiro Qual foi a real motivação Tudo isso vai ser apurado Os três aí envolvidos nesse crime Nesse tiroteio Foram presos E agora vão responder a polícia Vão responder a justiça Infelizmente o rapaz lá que estava recém-chegado Ele é de Belém Estava trabalhando aqui há um mês Saindo nessa oficina E ele era conhecido naquela região ali como Edson Todos conheciam Ele ali trabalhava como Edson E aí infelizmente Uma vítima da violência Uma vítima da bala E aí os exames O exame de balística nas armas Vai realmente apurar e identificar Para saber como é que foi Se foi realmente dessa ação de troca de tiros Que saiu o tiro que matou o Edson Ou não Mas a gente fica esperando Que realmente possa ter essas informações Essa câmera de segurança Ela mostra somente ele sendo atingido É o momento que a gente vê ali A gente não consegue observar O que está acontecendo na parte da rua A gente percebe só que ele está sendo atingido Então por isso Todas essas imagens As cápsulas Tudo aí vai ser avaliado Vai ser periciado Pela polícia Ele está ali naquele momento Que ele estava aguardando O estabelecimento que trabalhava Abrir Na hora que ele foi atingido E essas três pessoas aí Esses três jovens aí Podem estar envolvidos nesse crime aí Podem estar envolvidos nesse crime E as armas deles foram apreendidas Para fazer o exame de balística Inclusive a arma dos policiais Também foram apreendidas aí Para identificar De quem partiu O tiro A gente vai para um rápido intervalo Com essas imagens Desse crime que aconteceu Hoje pela manhã Lá na Avenida Tefé Zona Sul de Manaus Aonde vitimou A vítima fatal O Edson Que trabalhava Nessa borracharia Uma oficina Essas imagens aí A gente vai para um rápido intervalo 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 A CIDADE NO BRASIL